Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música Itajá, o que tem de novidade aí pessoal aí da UniaCelv, curso, o que tu pode dizer pra nós? Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer a toda a audiência da Lagoa TV, o Feijão, por essa oportunidade de estar mostrando a UniaCelv, essa universidade que chegou aí, já vai fazer um ano, né? Fazer um ano aí, desenvolvendo os trabalhos. Antes a UniaCelv era muito conhecida pelos seus trabalhos em Camacuã. O pessoal precisava se deslocar, aí tinha um custo adicional. E aí agora pra suprir essa necessidade, pra diminuir os custos aí do pessoal de TAPS, a gente se instalou ali na Professor Luiz Vieira 1175, a gente tá oferecendo aí, entre TAPS e Camacuã, mais 60 cursos aí. Então, é uma oportunidade pro pessoal aí se desenvolver, se profissionalizar. A gente, no estado do Rio Grande do Sul, com o Polo de TAPS, já somos mais de 65 polos, dos mais de 400 polos no Brasil inteiro. Então, aqui a gente tá com o stand aqui, com os livros da UniaCelv. Pra quem quiser, tem curiosidade de saber como é que funciona, aí as aulas da UniaCelv. É semipresencial de verdade, nada de aulas via satélite, não. É um encontro por semana pra tirar as dúvidas com o tutor em sala de aula. Aí o Crisante é um dos nossos, já clássicos tutores ali de Camacuã. E também desenvolve seus trabalhos aqui em TAPS. Então, tá valendo conferir, é uma grande oportunidade do pessoal se desenvolver e melhorar o seu currículo. Até é importante te falar isso, o pessoal se deslocava muito, tinha aquela problema de... Olha, a UniaCelv é sempre conhecida, mas o pessoal ia pra lá. Perguntar pro Crisante, como é que a comunidade recebeu a UniaCelv? A gente vê que muita gente, a procura de cursos é muito grande, até pela variedade grande de cursos, né? Boa tarde, boa tarde à Lagoa TV, à Rádio Acústica, que tá fazendo esse evento, e a parceria da Servi e UniaCelv, né? Que, na verdade, a mantenedora é a UniaCelv e a Servi é a que faz a sua administração. Assim, num primeiro momento, você sabe que todo esse trabalho é um trabalho que inicia, é um trabalho de formiguinha, como se diz, né? Nós temos que preparar a base. Mas a oportunidade, eu digo sempre, isso é uma oportunidade que, de certa forma, a região e os municípios aqui do entorno, eles estão tendo, justamente de economizar, né? Dos seus custos, de repente de ter que ir pra Camacuã. Mesmo que seja uma cidade polo e perto de Tapes, tu podendo fazer o teu curso aqui em Tapes, tu já tem uma baita da economia. Então, isso eu considero como uma oportunidade. E hoje, o mercado de trabalho exige que, pelo menos, tu tenha uma graduação. Claro que sempre vão perguntar pela experiência, né? Mas a graduação, ela é outro fator primordial pra hoje tu entrar no mercado de trabalho. Que o nosso curso, por ele ser semipresencial, o diploma dele não vale menos. É o mesmo peso que tem um diploma do presencial, tem um diploma do semipresencial. Nosso diploma é igual e com a mesma qualidade. E também é uma instituição super séria. Ontem nós tivemos aí as rodadas regionais. Eu tive o prazer de conhecer o nosso CEO da UniaSelv, Pedro Graça. Um cara assim, ó, fantástico, simples, sério. Toda a diretoria da UniaSelv tava lá, a diretoria da UniaSelv no Brasil. Então, é uma instituição que tá presente aqui em Tapes, super acessível no centro. Então, eu convido todos aí a conhecer e a se graduar na UniaSelv, que com certeza vale muito a pena. É uma instituição muito séria.